A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para agradecer a Karen Novato que nossa cerimônia foi linda! Acabou de acabar! Acabou de acabar! E foi do jeito que eu queria! Foi curtinha! Ela falou tudo muito emocionante Todos ficaram emocionados Nós nos emocionamos! Foi incrível porque ela conseguiu pegar um texto simples que nós escrevemos conseguiu fazer um negócio muito emotivo as pessoas choraram ela foi muito emocionante Não tem preço! E nós fizemos a cerimônia religiosa junto com o efeito civil e adoramos! Foi muito rápido! Ninguém ficou cansado! Foi excelente! Obrigada, Kelly! Se alguém precisar de alguma cerimonialista eu não tenho dúvida de referenciar essa é a pessoa certa! Beijo, Kelly! Tchau! 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 Tchau!